Oh, paixão, isso é Raquelino Novaes, ao vivo, Raquelino Novaes, o danadinho do forró Nunca imaginei que um dia está assim, vivendo com você longe de mim O que aconteceu com o nosso amor Tento entender o que o destino quis, lembra quando a gente era feliz Jamais pensava que ia ter um fim Tinha tantos sonhos pra realizar, lembra que a gente ia casar Ter filhos, construir nossa família Mas de repente você mudou, hoje só desejo que seja feliz Vivendo ao lado do seu novo amor Espero também posso encontrar, um alguém que também vai me amar Pra sempre Espero em Deus, que Ele possa te fazer feliz Pois você bem é tudo o que mais quis, todos os seus sonhos se realizar Se não deu certo, a nossa história é de amor Mas os lindos momentos que marcou, faz parte de toda a nossa história Espero em Deus, que Ele possa te fazer feliz Pois você bem é tudo o que mais quis, todos os seus sonhos se realizar Se não deu certo, a nossa história é de amor Mas os lindos momentos que marcou, faz parte de toda a nossa história Nunca imaginei que um dia está assim Vivendo com você longe de mim, o que aconteceu com o nosso amor Tento entender o que o destino quis Lembra quando a gente era feliz Jamais pensava que ia ter um fim Tinha tantos sonhos pra realizar Lembra que a gente ia casar Ter filhos, construir nossa família Mas de repente você mudou Mas de repente você mudou Hoje só desejo que seja feliz Vivendo ao lado do seu novo amor Espero também posso encontrar Um alguém que também vai me amar Pra sempre Espero em Deus, que Ele possa te fazer feliz Pois você bem é tudo o que mais quis Pois você bem é tudo o que mais quis Todos os seus sonhos se realizar Se não deu certo, a nossa história é de amor Mas os lindos momentos que marcou, faz parte de toda a nossa história Espero em Deus, que Ele possa te fazer feliz Pois você bem é tudo o que mais quis Todos os seus sonhos se realizar Se não deu certo, a nossa história é de amor Mas os lindos momentos que marcou, faz parte de toda a nossa história Mas os lindos momentos que marcou, faz parte de toda a nossa história Foi tão de repente que aconteceu Momentos tão lindos entre você e eu No primeiro dia que nos conhecemos Hoje estou triste só de imaginar Que nunca mais eu vou te encontrar Pois o destino judiou da gente Eu anotei seu número no meu celular Pra voltar outro dia e te encontrar E a pedir sua mão naquele dia Mas o imprevisto me aconteceu Perdi o celular e o número seu Na agenda dele eu também perdi Pesquisei você nas redes sociais Facebook e Instagram e não te encontrei Por isso fiz essa canção Samira 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 Se ouvi vem me ver Samira Me apaixonei por você Samira Foi tão lindo que rolou Samira Vamos viver o nosso amor Samira Samira Tá doendo meu coração Samira É pra você essa canção Então de repente que aconteceu Momentos tão lindos entre você e eu No primeiro dia que nos conhecemos Hoje estou triste só de imaginar Que nunca mais eu vou te encontrar Pois o destino judiou da gente Eu anotei seu número no meu celular Pra voltar outro dia e te encontrar Eu ia pedir sua mão naquele dia Mas o imprevisto me aconteceu Perdi o celular e o número seu Na agenda dele eu também perdi Pesquisei você nas redes sociais Facebook e Instagram e não te encontrei Por isso fiz essa canção Samira Se ouvi vem me ver Samira Me apaixonei por você Samira Foi tão lindo que rolou Samira Vamos viver o nosso amor Samira Samira Tá doendo meu coração Samira É pra você essa canção Final de semana Sim, mulherada Como em mim Não quero saber de nada Sim, eu tô de boa Eu vou tomar cerveja Eu vou curtir com a mulherada Se liga aí moçada O que mais quero agora Chegou o final de semana Eu vou curtir até umas horas Sem essa de mulher Pegando no meu pé Tô solteiro Tô de boa Seja o que Deus quiser Se liga aí moçada O que mais quero agora Chegou o final de semana Eu vou curtir até umas horas Sem essa de mulher Pegando no meu pé Tô solteiro Tô de boa Seja o que Deus quiser É Tô bom estar solteiro Vamos aproveitar aí Curti várias balades Hoje eu tô fácil É Tô bom estar solteiro Vamos aproveitar aí Curti várias balades Hoje eu tô fácil Final de semana É sim, mulherada Cola em mim Não quero saber de nada Se eu tô de boa Eu vou tomar cerveja Eu vou curtir com a mulherada Final de semana É sim, mulherada Cola em mim Não quero saber de nada Se eu tô de boa Eu vou tomar cerveja, eu vou curtir com a mulherada Se liga aí moçada, o que mais quer agora? Chegou o final de semana Eu vou curtir até umas horas sem essa de mulher Pegando no meu pé, tô solteiro Tô de boa, seja o que Deus quiser Se liga aí galera, o que mais quer agora? Chegou o final de semana Eu vou curtir até umas horas sem essa de mulher Pegando no meu pé, tô solteiro Tô de boa, seja o que Deus quiser Tó dão bom, estás solteiro? Vamo aproveitar aí Conti várias balades Hoje eu tô facinha Tó dão bom, estás solteiro? Vamo aproveitar aí Conti várias balades Hoje eu tô facinha Final de semana é assim, mulherada corre em mim, não quero saber de nada Se eu tô de boa, eu vou tomar cerveja, eu vou curtir com a mulherada Final de semana é assim, mulherada corre em mim, não quero saber de nada Se eu tô de boa, eu vou tomar cerveja, eu vou curtir com a mulherada Opaixão Isso é Raquelino Vaz Ao vivo Eu sei que sempre fiz de tudo Pra chegar até aqui Meu amor foi tão profundo Não me deixou desistir Acreditei em você Tentei entender Que tudo ia mudar Mas o tempo passou A sua chance acabou Não vou ficar assim Mas o tempo passou A sua chance acabou Você não gosta de mim Vai querer voltar Quando te deixar Vai correr atrás de mim Não vou sofrer Não vou chorar Já fiz de tudo E você não vai mudar Meu coração Já consegue entender Não posso mais Continuar amando você Pode entender O que é o amor Vai querer voltar Mas o meu já se acabou Não vou sofrer Não vou sofrer Não vou chorar Já fiz de tudo E você não vai mudar Meu coração Já consegue entender Não posso mais Continuar amando você Quando entender Pode entender O que é o amor Vai querer voltar Mas o meu já se acabou Eu sei que sempre fiz de tudo Pra chegar até aqui Meu amor foi tão profundo Não me deixou desistir Acreditei em você Tentei entender Que tudo ia mudar Mas o tempo passou A sua chance acabou Não vou ficar assim Mas o tempo passou A sua chance acabou Você não gosta de mim Mas vai querer voltar Quando te deixar Vai correr atrás de mim Não vou sofrer Não vou chorar Já fiz de tudo E você não vai mudar Meu coração Meu coração Já consegue entender Não posso mais Continuar amando você Quando entender O que é o amor Vai querer voltar Mas o meu já se acabou Não vou sofrer Não vou sofrer Não vou chorar Já fiz de tudo E você não vai mudar Meu coração Já consegue entender Não posso mais Continuar amando você Pode entender Pode entender O que é o amor Vai querer voltar Mas o meu já se acabou Acabou Não vou sofrer Mais frango Não vou sofrer Não vou sofrer Você não vai mudar Essa é apaixonada demais Aquilina Novaes, o danadinho do forró Quando te conheci, transformou meu coração Hoje sou muito feliz, peço a Deus a proteção Ter você sempre comigo, tudo que sonhei pra mim Lembro bem daquele dia, no altar me disse sim E aquele momento lindo, é que olhei pra ti Vestido toda de branco, vindo em direção a mim Um sorriso em seu rosto, que pra sempre vou guardar A igreja toda de pé, vendo você entrar Meu coração batendo forte, de emoção chego a chorar Pois o sonho que sonhei, você me fez realizar E aquele momento lindo, é que olhei pra ti Vestido toda de branco, vindo em direção a mim Um sorriso em seu rosto, que pra sempre vou guardar A igreja toda de pé, vendo você entrar Meu coração batendo forte, de emoção chego a chorar Pois o sonho que sonhei, você me fez realizar Quando te conheci, transformou meu coração Hoje sou muito feliz, peço a Deus sua proteção Ter você sempre comigo, tudo que sonhei pra mim Lembro bem daquele dia, e no altar me disse sim E aquele momento lindo, em que olhei pra ti Vestida toda de branco, vindo em direção a mim Um sorriso em seu rosto, que pra sempre vou guardar A igreja toda de pé, vendo você entrar Meu coração batendo forte, de emoção, chego a chorar Pois o sonho que sonhei, você me fez realizar E aquele momento lindo, em que olhei pra ti Vestida toda de branco, vindo em direção a mim Um sorriso em seu rosto, que pra sempre vou guardar A igreja toda de pé, vendo você entrar Meu coração batendo forte, de emoção, chego a chorar Pois o sonho que sonhei, você me fez realizar Música Opa, isso é Raquelino Novaes Ao vivo Raquelino Novaes, o danadinho do forró Tô paredão ligado, o povo dançando Eu não tô aguentando, eu vou entrar nesse forró Muita mulher bonita, vou chamar pra dançar Quem quiser colar comigo, hoje eu quero é parrear Tô paredão no doze, o povo dançando Eu não tô aguentando, eu vou entrar nesse forró Muita mulher bonita, vou chamar pra dançar Quem quiser colar comigo, hoje eu quero é parrear Alô Gasson, dá só cerveja aí Mistura com o uísque, hoje eu tô doidinho Alô Gasson, dá só cerveja aí Mistura com o uísque, hoje eu tô doidinho Tá todo mundo doido, doido pra dançar Forró tá animado e não tem hora pra parar Tá todo mundo doido, bebe uísque com cerveja Vamos balançar, eita que forró doideira Tá todo mundo doido, doido pra dançar Forró tá animado e não tem hora pra parar Tá todo mundo doido, bebe uísque com cerveja Vamos balançar, eita que forró doideira Vamos balançar, vamos balançar O paredão ligado, o povo dançando Eu não tô aguentando, eu vou entrar nesse forró Muita mulher bonita, vou chamar pra dançar Quem quiser colar comigo, hoje eu quero é parriar Paredão do doze, o povo dançando Eu não tô aguentando, eu vou entrar nesse forró Muita mulher bonita, vou chamar pra dançar Quem quiser colar comigo, hoje eu quero é parriar Alô Gasson, dá só cerveja aí Mistura com o uísque, hoje eu tô doidinho Alô Gasson, dá só cerveja aí Mistura com o uísque, hoje eu tô doidinho Tá todo mundo doido, doido pra dançar Forró tá animado e não tem hora pra parar Tá todo mundo doido, é pro uísque com cerveja Vamos balançar, eita que forró doideira Tá todo mundo doido, doido pra dançar Forró tá animado e não tem hora pra parar Tá todo mundo doido, é pro uísque com cerveja Vamos balançar, eita que forró doideira Música Isso é Raquelina Novaes, o danadinho do forró Não consigo ficar no segundo, longe de você Eu olho no relógio e sinto A saudade apertar no meu peito Porque o tempo não passa, quando está longe de mim Os minutos viram horas, e as horas uma eternidade O tempo não passa, e o coração apertado Eu não vejo a hora de estar com você Você sabe que eu te amo e estou apaixonado Louco com você, louco com você E quando a gente se encontra, a gente se ama Dentro do quarto, na nossa cama É que na idade dos fatos, a gente combina Eu quero você, minha menina Tá sempre aqui comigo E quando a gente se encontra, a gente se ama Dentro do quarto, na nossa cama É que na idade dos fatos, a gente combina Eu quero você, minha menina Tá sempre aqui comigo Não consigo ficar no segundo, longe de você Eu olho no relógio e sinto A saudade apertar no meu peito Porque o tempo não passa, quando está longe de mim Os minutos viram horas, e as horas uma eternidade O tempo não passa, e o coração apertado Eu não vejo a hora de estar com você Você sabe que eu te amo e estou apaixonado Louco com você, louco com você E quando a gente se encontra, a gente se ama Dentro do quarto, na nossa cama É que na idade dos fatos, a gente combina Eu quero você, minha menina Tá sempre aqui comigo E quando a gente se encontra, a gente se ama Dentro do quarto, na nossa cama É que na idade dos fatos, a gente combina Eu quero você, minha menina Tá sempre aqui comigo Eu quero você, minha menina Mas não deu, eu queria ser feliz com você Esse amor não morreu, mas tenho que te esquecer Muitas chances eu te dei, mas você não mudou Vou sair da sua vida, pode viver do seu jeito Raquelino Novas, o danadinho do forró Foram tantas vezes que te perdoei Esperando você mudar por mim Sofri tantas tristezas e desilusões Sofrendo assim, eu tive que te esquecer Pois o meu coração, por você apaixonado Acreditou nessa ilusão, e hoje sofre de verdade Eu tentei, mas não deu, eu queria ser feliz com você Esse amor não morreu, mas tenho que te esquecer Muita chance eu te dei, mas você não mudou Vou sair da sua vida, pode viver do seu jeito Foram tantas vezes que te perdoei Esperando você mudar por mim Sofri tantas vezes que te perdoei Sofri tantas tristezas e desilusões Sofrendo assim, eu tive que te esquecer Meu pobre coração, por você apaixonado Acreditou nessa ilusão, e hoje sofre de verdade Eu tentei, mas não deu, eu queria ser feliz com você Esse amor não morreu, mas tenho que te esquecer Muita chance eu te dei, mas você não mudou Vou sair da sua vida, pode viver do seu jeito Oh garçom, desce mais um aí, desce mais um aí Que essa é sua frente Raquelino Novaes, o danadinho do forró Amanhã completa um ano, que a gente não se vê Quero tanto entender, porque tanta solidão Quanto mais o tempo passar, e eu tento esquecer A saudade de você, faz doer dentro do peito Tanto tempo sem te ver, só aumentou minha solidão Se tivesse compreendido, que era só seu meu coração E mesmo distante não conseguiu, te esquecer Mas você quis assim, não vai voltar pra mim Supera coração Pra não viver eternamente apaixonado Vou encontrar uma solução, alguém que me ame de verdade E que saiba me fazer feliz por toda a eternidade Pra não viver eternamente apaixonado Vou encontrar uma solução, alguém que me ame de verdade E que saiba me fazer feliz por toda a eternidade Amanhã completa um ano E a gente não se vê, quero tanto entender Por que tanta solidão Quanto mais o tempo passar, e eu tento esquecer A saudade de você, faz doer dentro do peito Tanto tempo sem te ver, só aumentou minha solidão Se tivesse compreendido, que era só seu meu coração Mesmo distante não conseguiu, te esquecer Mas você quis assim, não vai voltar pra mim Supera coração Pra não viver eternamente apaixonado Vou encontrar uma solução, alguém que me ame de verdade E que saiba me fazer feliz por toda a eternidade Pra não viver eternamente apaixonado Vou encontrar uma solução, alguém que me ame de verdade E que saiba me fazer feliz por toda a eternidade Passar a eternidade Verde feliz por toda a eternidade Ah, que lindo não mais, o danadinho do forró O tempo passou e eu vim te dizer De tanto sofrer resolvi te esquecer Quero você longe do meu caminho Em todo esse tempo com você eu vivi Fiz tudo por você e você nada por mim Não adianta seguir onde só há espinhos Vou mudar a direção, procurar uma solução Mal acompanhada de sozinho E você vai sofrer, quando entender que tudo acabou Quando perceber o quanto te deu valor Vai chorar e saber o que é a solidão Mas vai ser tarde, não adianta nem querer voltar Amor que eu te dei não vai mais encontrar Pois vou estar já em outra direção E você vai sofrer, quando entender que tudo acabou Quando perceber o quanto te deu valor Vai chorar e saber o que é a solidão Mas vai ser tarde, não adianta nem querer voltar O amor que eu te dei não vai mais encontrar Pois vou estar já em outra direção Só tenho o que é o que é a solidão Só tenho o que te dizer Bye bye pra seu coração Bye bye mulher O tempo passou e eu vim te dizer De tanto sofrer resolvi te esquecer Quero você longe do meu caminho Em todo esse tempo com você eu vivi Fiz tudo por você e você nada por mim Não adianta seguir onde só há espinhos Vou mudar a direção Procurar a solução Mal acompanhada de sozinho E você vai sofrer, quando entender que tudo acabou Quando perceber o quanto te deu valor Quando perceber o quanto te deu valor Vai chorar e saber o que é a solidão Mas vai ser tarde, não adianta nem querer voltar Amor que eu te dei não vai mais encontrar Pois vou estar já em outra direção E você vai sofrer, quando entender que tudo acabou Quando perceber o quanto te deu valor Vai chorar e saber o que é a solidão Mas vai ser tarde, não adianta nem querer voltar Amor que eu te dei não vai mais encontrar Pois vou estar já em outra direção Só tenho o que te dizer Bye bye pra seu coração Aquilina Novaes, o danadinho do forró Lembra quando eu te falei amor Pensei em nossos sonhos, em tudo que passou Vamos chegar até aqui Tudo que falei, nada adiantou Você esqueceu que eu te amo E foi viver suas aventuras O mundo gira de repente Você vai se arrepender Quando eu te vi beijando o outro Fui obrigado a te esquecer A partir de hoje uso seus stories Aposta TBT com seu novo love Chega de repetir Postagens pra mim Facebook e Instagram Facebook e Instagram Vou ter que bloquear Porque não aguento mais Trata indiretas Me pedindo pra voltar E dessa vez vai me amar A partir de hoje A partir de hoje A partir de hoje uso seus stories Aposta TBT com seu novo love Chega de repetir Postagens pra mim Facebook e Instagram Facebook e Instagram Vou ter que bloquear Porque não aguento mais Trata indiretas Me pedindo pra voltar E dessa vez vai me amar Não acredito Não acredito Tudo que passou Mas chega até aqui Tudo que falei Nada adiantou Você esqueceu que eu te amo E foi viver suas aventuras O mundo gira de repente Você vai se arrepender Quando te vi beijar Quando te vi beijando o outro Fui obrigado a te esquecer A partir de hoje uso seus stories Aposta TBT com seu novo love Chega de repetir Postagens pra mim Facebook e Instagram Facebook e Instagram Vou ter que bloquear Porque não aguento mais Trata indiretas Me pedindo pra voltar E dessa vez vai me amar A partir de hoje uso seus stories Aposta TBT com seu novo love Chega de repetir Postagens pra mim Facebook e Instagram Facebook e Instagram Vou ter que bloquear Porque não aguento mais Trata indiretas Me pedindo pra voltar E dessa vez vai me amar Não acredito Não acredito Oba Chama no piseiro Raquelino Lovais O danadinho do forró Eu já postei no meu奇怪 Uta E tá enchendo De menina Só tem mulher do raveitão Que só tem mulher do raveitão Quando toco eles fizerem estourando No paredão e elas descem até o chão Descem até o chão Quando eu toco esse piseiro estourado no paredão E elas descem, descem Descem até o chão Quando eu toco esse piseiro estourado no paredão E elas descem até o chão Descem até o chão Quando eu toco esse piseiro estourado no paredão Eu já postei no meu estado, tô no poste de gasolina Peguei o paredão e tá enchendo de menina Quem quiser pode chegar e eu mando a localização E aqui só tem, só tem mulher do rabidão Eu já postei no meu estado, tô no poste de gasolina Peguei o paredão e tá enchendo de menina Quem quiser pode chegar e eu mando a localização E aqui só tem, só tem mulher do rabidão E elas descem até o chão, descem até o chão Quando eu toco esse piseiro estourado no paredão E elas descem até o chão, descem até o chão Quando eu toco esse piseiro estourado no paredão E elas descem, descem, descem até o chão Quando eu toco esse piseiro estourado no paredão E elas descem até o chão, descem até o chão Quando eu toco esse piseiro estourado no paredão Eee, peito velho, aguenta que essa é sua frente Raquelino Novaes, o danadinho do vó O telefone chama e você não atende Pra mim a vida é bom estar te perdendo Mas o meu coração não consegue entender Você nunca foi digna do meu amor No WhatsApp minhas mensagens não visualizou E ainda tô esperando você responder Atende aí, por que está fazendo isso comigo? Eu sei eu não mereço esse castigo É mais um motivo pra mim te esquecer Só quero te dizer o quanto eu te amei e te quis amor Por que você se foi e me deixou? Sofrendo essa dor Da saudade Se não atende Responde-me as mensagens Oh, peito velho Essa é pra pedir pro caçom Descer mais um aí O telefone chama e você não atende Pra mim a vida é bom estar te perdendo Mas o meu coração Mas o meu coração não consegue entender Você nunca foi digna do meu amor No WhatsApp minhas mensagens No WhatsApp minhas mensagens não visualizou Por que você se foi e me deixou? Sofrendo essa dor Sofrendo essa dor Da saudade Se não atende Responde-me as mensagens E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti